Vamos dar continuidade ao nosso bate-papo sobre vício em certos tipos de alimento. Muita gente não acredita, mas os estudos mostram que vício por açúcar é uma coisa real, que acontece com algumas pessoas. No vídeo passado, você avaliou se possui ou não compulsão alimentar por açúcar. Se ainda não fez isso, você pode pausar esse vídeo para assistir depois e voltar ao capítulo anterior. No vídeo passado, também conversamos sobre o sistema de recompensa do cérebro e há dois vídeos atrás conversamos sobre a questão da nutrigenômica, a forma como os nutrientes e os compostos bioativos dos alimentos interagem com os genes. Hoje vamos juntar todo esse conhecimento. Sabemos que diferentes nutrientes e compostos bioativos afetam a produção de neurotransmissores, como dopamina e como serotonina. E esses neurotransmissores influenciam o nosso humor e o nosso comportamento. Então, uma pessoa que produz mais dopamina e mais serotonina, provavelmente não vai precisar consumir tantos doces, porque ela já produz naturalmente esses neurotransmissores que geram esse bem-estar. Já uma pessoa que possui outro tipo de genética e produz menos dopamina e serotonina, talvez goste mais de doces. Por quê? Porque quando ela consome carboidratos simples, há um aumento da dopamina e da serotonina e isso reduz a ansiedade. Porém, vimos também que quanto mais açúcar consumimos, mais o cérebro se acostuma, mais os receptores se acostumam e desenvolvemos uma tolerância. Ou seja, passamos a precisar de cada vez mais açúcar ou cada vez mais carboidratos simples para nos sentirmos bem. Isso gera uma relação de dependência. Então, se você pensa em comida o dia todo, pensa em açúcar o dia todo, em doces ou em carboidratos simples, presentes em pães, em massas, em biscoitos, em bolos, talvez você tenha uma dependência por carboidratos simples. E existem pesquisadores estudando justamente como estimular os receptores para esses neurotransmissores relacionados ao prazer e ao bem-estar sem o consumo do açúcar. Enquanto as pesquisas evoluem, existem algumas coisas que podemos fazer. É lógico, não é fácil. Algumas pessoas, quando deixam de comer carboidratos ou deixam de comer açúcar ou diminuem ou tentam diminuir o consumo de açúcar, podem sentir sintomas como dor de cabeça, dores musculares, alterações de humor. A pessoa pode sentir que está sem energia, pode sentir que não está conseguindo trabalhar direito, pode sentir calafrios, pode sentir sintomas parecidos com o da gripe, pode ficar sem dormir direito. Ou seja, não são sintomas nada agradáveis. E é aí que as pessoas desistem, porque se as pessoas estão se sentindo mal, por que elas deveriam deixar de comer açúcar mesmo reconhecendo que tem um vício que acaba atrapalhando a vida em vários aspectos ou acaba atrapalhando a saúde de diferentes formas. Talvez para você seja até difícil tirar o pão, mas não seja fácil tirar o chocolate. Ou seja fácil tirar o chocolate, mas não seja fácil tirar a pizza. Pode ser que você precise, então, de ajuda em casa para tirar esses alimentos de perto. Ou pode ser que você precise de um grupo de apoio. Pode ser que você precise fazer terapia durante esse processo. Ou praticar yoga e aprender técnicas de respiração que relaxem. Pode ser que você precise aprender a cozinhar algumas receitas que vão equilibrar os seus níveis de açúcar, já que você está deixando de comer doces. Deixar de comer doces, na verdade, é muito fácil. Tem gente que deixa de comer doce todo dia, só que volta no dia seguinte, não é? Então, deixar de comer algo é fácil. O problema é manter a vida sem esse algo que a pessoa gosta tanto. E no caso do vício por açúcar, que a gente viu nas pesquisas que existe mesmo, muito mais difícil. É a mesma coisa de deixar de beber para quem tem o vício. Ou deixar de fumar, porque o cérebro acostumou-se com aquelas substâncias. E vai reclamar quando você tirar. Você vai perder o foco, talvez fique sem concentração, talvez fique muito irritado ou nervoso, talvez sinta-se péssimo em um dia e maravilhoso no outro, e depois péssimo de novo. Por isso, para que uma nova rotina alimentar dê certo, nós precisamos aprender também a trabalhar as emoções. Nem todo mundo precisa tirar carboidrato e açúcar da vida. Mas, se a sua saúde está sendo prejudicada por conta de um vício gerado pelo consumo de determinado alimento, provavelmente você vai sentir-se bem melhor depois que passar por esse processo e retirar aquele alimento que está causando desconforto ou que está prejudicando a sua saúde. Então, não fique irritado demais, não fique aborrecido demais. Aprenda a controlar as emoções. Se preciso, faça terapia. E não espere também você ficar cansado demais. Se você ficar cansado demais, você não vai ter energia para pensar em outros alimentos que você possa consumir em substituição àquele alimento que não está te fazendo bem. Então, consultar um nutricionista para que você aprenda a planejar as refeições da semana é muito importante. Outra questão é nunca ficar desidratado. Toda vez que nós bebemos pouca água e estamos desidratados, além da sede aparecer, a fome também vem com mais força. Leve a sua garrafinha de água para onde você for e mantenha-se bem hidratado durante o dia. Se você preferir, você também pode consumir chás. E aprenda a reconhecer os seus sinais de fome. Não espere estar com fome demais para comer. Comece a identificar os sinais de que você precisa de comida antes de que você fique super faminto. Se você está precisando ainda aprender sobre isso, procure sobre alimentação consciente na internet ou escala da fome e da saciedade. Eu tenho essa escala no meu site. Você pode também procurar cursos sobre alimentação consciente. E vou deixar alguns links abaixo para você. Procure identificar também quais são os gatilhos. Os momentos em que você mais busca açúcar ou mais busca carboidratos simples. Quando eles acontecem? É quando você está irritado? É quando você está cansado? É quando você está emotivo? Faça combinações com você mesmo. Faça acordos com você mesmo. Então, se você estiver cansado, busque outras estratégias. Será que você pode dormir agora? Será que você pode descansar? Será que você pode tirar umas férias? Será que você pode deixar para comer esse alimento só amanhã? Será que você pode entrar para um grupo de apoio? E se você for jantar fora? E se você for para um almoço de família, um almoço com os amigos? Como é que você vai resistir às tentações? Ou como é que você vai dizer para sua tia ou para a avó que não quer comer a sobremesa? O que você pode dizer? Como é que você pode se comportar nessas situações? Você pode explicar que não tem passado bem quando consome determinados tipos de alimento? Ou que está tentando cuidar melhor da saúde? Mas que está muito feliz de estar ali com a sua família ou com seus amigos? E que não perderia essa oportunidade por nada no mundo? E se você tiver uma crise de abstinência? Será que é uma crise mesmo? Ou será que você está se deixando levar pelos pensamentos negativos? Porque muitas vezes a gente começa a pensar coisas e começa a tentar se convencer Não, mas eu mereço Não, mas eu já fiz atividade física hoje Não, mas eu estou triste Isso não é vida porque eu resolvi tirar isso da minha alimentação Então eu vou ficar muito mal Eu não mereço isso E todo mundo está comendo Se os outros estão comendo Por que não comer também? Tente não ceder a esse tipo de pensamento Esse é o tipo normal das pessoas pensarem Mas não vai fazer com que você livre-se da compulsão por açúcar Você pode tentar construir com o seu nutricionista um cardápio que funcione para você Que o mantenha bem nutrido Que tenha alimentos que você goste Que sejam saborosos Que obviamente farão o seu corpo sentir-se melhor E tendo um cardápio Tendo um plano Fica muito mais fácil Seguir uma rotina alimentar saudável Não tendo esse plano Fica mais difícil Porque você chega cansado em casa Não planejou nada E é mais fácil Abrir um pacote de biscoito Se precisar Converse com alguém Sobre o que você está passando O que você está sentindo Se a sua compulsão aparece mais nos momentos de estresse Você pode também trabalhar com o seu nutricionista Utilizando suplementos ou fitoterápicos como a rodiola Que ajuda a controlar os níveis de ansiedade Os níveis de estresse E eu queria ouvir sobre você Você gosta de açúcar? Você acha que tem algum problema com esse tipo de alimento? Ou não? Que o seu consumo desse tipo de alimento é um consumo saudável? Você já tentou parar de consumir esse tipo de alimento? Isso foi bom ou não para você? Você sentiu-se melhor ou pior Tirando esse tipo de alimento da sua dieta?